E aí galera do YouTube, galerinha, né, fui chamar assim, beleza, aqui é Meganic.br Um vídeo de CP, aqui antes estava lotado, isso daqui era uma festa, não é mais, porque aquele cara mandou o coração, ah que bom, era outro da multidão, mas eu queria mostrar uma print screen que eu tirei, uma screenshot, print screen, não sei o nome direito, que também ninguém decide, é sobre essa festa que ocorreu, tava lotada, é, eu e mais gente tavam chamando gente pra essa festa, né, eu tava, pra mim isso daí era a festa do meu puffle, porque eu não sei aí na minha página do Facebook, que o link vai tá na descrição, que ocorreu uma festa no servidor geladeira, né, que ia ser a festa do meu puffle, né, mas eu acho que foi mais porque o pessoal fica chamando aqui no CP, né, não sei, e eu que gostaria nesse vídeo de mostrar meu pinguim, e também onde já teve, onde estava a festa, né, deixa eu achar só print screen, ou print screen, não sei, pronto, esse eu acho que foi quando teve mais gente, ó, carregando, aí tava lotada a festa, né, a gente até falando legal essa festa, né, né, todo mundo tava sorrindo, porque eu e mais um cara, a gente tava tira um print screen, e tem um lugar que tá vermelha, porque tá aparecendo outro site, que não seja meu, e eu não vou fazer propaganda de graça, mas, eu também gostaria de mostrar a minha camisa, que eu desbloqueei, né, nesse vídeo, e meu iglu, né, eu decorei ele, não pro Natal, e aquele vídeo do iglu prometido pro Natal, não teve, aqui ó, esse é o meu pinguim, né, vai ficar assim por algum tempo, né, quando você quiser achar, é só colocar Victor Sox, eu já sou sete meses assinantes, completados ontem, oh yeah, meu pin é do dubstep, minha roupa é do dubstep, o perfil que eu tô passando é o dubstep, e se vocês estão vendo esse vídeo, é no máximo até as 19 horas, se vocês verem esse vídeo no máximo até as 19 horas, horas, peraí gente, uma pausa, se vocês verem esse vídeo até as 19 horas, eu vou tá online no mesmo servidor que eu tô agora, que é o geladeiro, pronto pessoal, eu voltei, né, e é isso, e agora eu vou pra parte onde está o meu iglu, né, e pessoal, por favor, falem o que vocês acharam da nova atualização do crupeio, como ficaram as salas novas, né, uma atualização que ocorreu há um tempinho, né, foi depois da operação apagão, né, aqui gente, esse é o meu iglu, eu tenho 11 puffles, hoje ou amanhã eu vou comprar mais 5 pra eu ganhar um selo, mas depois eu vou doar o 5 pra natureza, eu vou falar o nome dos puffles, o preto é o dubstep, o amarelo é a M, um rosa é a sereleza, o outro rosa é a Cláudia, o roxo é a cadência, o laranja é o nick, o azul é o blue, o verde é o pink, o branco é a laca, o vermelho é o marlen, o laranja e o marrom é o mica, mica é porque no livro que eu tava lendo, tinha um carinho que se chamava mica, eu achei esse nome muito épico, né, e esse blue eu ganhei nos presentes natalinos, inclusive saiu a cor branco do ártico, a cor tão esperada já pode ser usada, também já tá à venda nos catálogos, né, no catálogo, e pessoal, pra não me perguntar quais as pinguins famosos eu já achei, ou sou amigo, tem um monte que eu não sou amigo, porque um na music jam era robô, não dava pra clicar neles, era na music jam, nessa última que teve, no ano passado, teve, teve a music jam, né, aí eu consegui achar a pinguin band, a cadência e, nossa, tô soltando foguete aqui, a cadência e só, a pinguin band inteira e a cadência, todos juntos. Depois disso, na festa setembrina, na verdade, na aventura tropical, eu achei o rock hopper, só que num incidente, filho da, eu não consegui achar os filhos da mãe, o filho da mãe, né, porque eu tava no navio do rock hopper, quando eu entrei na sala dele, né, os aposentos, o que que aconteceu? Eu entrei, né, mas eu ia fechar o pinguin, o maldito, tava lá, aquele maldito, tava lá, e eu cliquei em sair, e não virei amigo dele, mas eu ganhei o selo, e eu ainda tenho raiva disso até hoje, isso é uma coisa que eu tenho raiva até hoje. E o rock, eu sou amigo dele, o rockier, não é o rock hopper, o rock, eu sou amigo dele, tenho até o plano de fundo, né, eu gosto muito de ser amigo dele, eu encontrei ele na festa setembrina, porque no blog novidades, normalmente, eles falam os pinguins que aparecerão, e qual horas, em alguns servidores, né, isso aconteceu, e eu não achei o Herbert, publicaram a hora, só que eu fui um dia atrasado, queria voltar o tempo em alguns certos momentos, né, esse é o meu iglu que eu fico normalmente, esse é o outro, peraí, só deixa eu falar uma coisinha, pra renderizar, né, pra vocês verem o vídeo, filho da mãe que minha irmã me atrapalhou, não vai ser feio led cp, um, feio led cp, um, hashtag, hashtag, é, agora tem o filho da mãe aqui, o recruta 845, eu não sei quem é, virem amigo do recruta 845, se não funcionar, melhorar, pronto, já sou amigo dele, ou não, sim, sou amigo dele, e, esse vídeo vai ficar por aqui, é, comentem, o perfume, que vocês mais gostam, ou gostariam de ter, e se vocês gostaram, da, atualização nas salas, beleza, esse vídeo vai ficar por aqui, se não vai demorar pra renderizar, e até as 19 horas, ou, 19h30, vocês poderão me achar, no servidor, geladeira, em alguma sala, eu, provavelmente, tá, estarei, ou, em qualquer sala, eu sei que, na prainha, eu não vou estar, nem na montanha, eu vou estar, eu não vou estar na montanha, nem na prainha, mas, os lugares que vocês, provavelmente, provavelmente, poderão me encontrar, é, no dojo, dance club, ou no meu, no blue, né, que eu vou deixar ele aberto, também, ou no centro, ou no plaza, na loja de presente, é, na área VIP, no dance club, no forte nevado, vocês não vão me achar, nesses seguintes lugares, que eu irei falar, montanha, prainha, iceberg, iceberg, eu vou estar assim, é, onde eu não vou estar, eu não vou estar dentro da mina, é, nem, farol, eu posso estar no café, em outros lugares, né, vou falar os lugares, que eu visitarei, é, não, não vou falar os que eu visitarei, só vou falar, os que eu não visitarei, que será, a praia, a prainha, o, a montanha, a mina, e também, aí, o esqui, eu não vou estar, nesses seguintes lugares, e, esse vídeo vai ficar por aqui, like favorito, beleza? Beleza? Valeu!